E a operação policial Falso Profeta investiga um golpe financeiro com mais de 50 mil vítimas em todo o Brasil. Continua preso o pastor Osor, aquele suspeito de ser o líder dessa organização criminosa, que enganava fiéis com promessas de investimentos que rendiam valores estratosféricos. E agora, novos vídeos mostram como o pastor agia na internet para atrair investidores. Dá uma olhada. No YouTube, mais de 500 vídeos publicados detalhando o esquema. O pastor Osório José Lopes Júnior alega fazer parte de um projeto chamado Redenção, que teria sido criado por grandes potências mundiais para agregar bens de alto valor. Não pode simplesmente ser uma coisa vasta, uma coisa vazia. Exemplo, as pessoas estão me encobrando aqui, me pedindo para que eu dê contrato para eles do produto Redenção. Não existe, gente. Contrato da redenção. Segundo a polícia, os pastores doutrinavam os fiéis e diziam que o retorno do dinheiro aplicado renderia valores estratosféricos. Eles alegavam para as vítimas que os recursos seriam investidos em operações financeiras e projetos de ações humanitárias. Simulavam uma abertura de conta em bancos digitais que não existiam para dar uma aparência de legalidade. Em um dos casos, uma pessoa fez um depósito de 25 reais com a promessa de receber de volta um octilhão de reais. Sabe quanto é isso? É até difícil de entender o que significa. É o número 1 seguido de 27 zeros. A mentira consiste em fazer ela acreditar que ela seria uma abençoada por Deus, digamos assim. Que seria uma pessoa agraciada para receber uma bênção, entre aspas, o dinheiro da luz. Em vários momentos, o pastor Osório promete aos fiéis que o investimento vai ter retorno. Que a nossa vitória já está no Brasil. O Banco Central já é consciente e ciente da KS que foi feita, que é feita, da KSR, que já foi feita, que já está de pé aqui junto conosco. Está prontinha, a mesa está posta e já já todos vão se alimentar. Em dezembro do ano passado, a prisão em flagrante do influencer Paulo Salomão, também pastor, deu fôlego à investigação. Ele apresentava um extrato falsificado com um saldo bilionário em uma agência bancária na Asa Sul. Salomão foi proibido de usar as redes sociais, mas, segundo a polícia, continua agindo por intermédio de outras pessoas. Salomão foi proibido de usar as redes sociais, mas, segundo a polícia, continua agindo por intermédio de outras pessoas.